Envelhecer é um processo natural e inevitável, mas chegar à terceira idade com qualidade de vida não é uma tarefa simples. Maria José, por exemplo, buscou aqui no Centro de Convivência Dona Zazinha Serqueira, que é mantido pela Prefeitura, todo o apoio que precisava. Os Zazinha, as atividades daqui fazem muito bem, né, pra sua saúde física e mental, Dona Maria? Muito, muito. Meu caderno, a gente também recomendou pra eu continuar fazendo as atividades aqui. Ivone também encontrou aqui no Centro apoio social e emocional. Eu vim aqui umas duas vezes com as colegas e gostei, e comecei a vir, estou aqui, graças a Deus, sou ótima. De acordo com o último censo realizado pelo IBGE, nos últimos 10 anos, Feira de Santana tem enfrentado uma transformação demográfica significativa. A proporção da população com mais de 60 anos aumentou 38% em comparação com o levantamento divulgado em 2010. Segundo esta médica, para ter qualidade de vida na melhor idade, é fundamental adotar práticas que promovam o bem-estar físico, emocional, social e mental. Dormir é muito importante pra memória, porque envelhecer com uma boa memória também é muito interessante. E a questão de ter relacionamentos saudáveis, a pessoa não ficar isolada em casa. Então sair pra atividade física, pra alguma reunião social, pra igreja, também é uma coisa muito boa. E outro ponto também, que às vezes passa despercebido e não é tão falado, é o controle do estresse. Porque o estresse é algo que a gente tem que saber lidar. Todo mundo vai ter estresse, ou estresse financeiro, dificuldade com alguma questão nesse sentido, e a gente saber como lidar. Então ter atividades que também propiciem esse controle do estresse e um pouco de autoconhecimento. Legenda por Sônia Ruberti